Música A usina hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída no rio Xingu, no norte do Pará. Desde que a obra começou, houve muita discussão sobre o impacto ambiental que o lago iria provocar. Pois um grupo de Porto Alegre quer ajudar os refugiados. Sobre este assunto, nós vamos conversar com Maíra Rique. Que faz parte deste projeto. Acertei o nome? Acertou. Boa! Mas não é de Porto Alegre. A equipe é de São Paulo. Eu sou a representante de Porto Alegre. Mas, em todo caso, está capitaneando aqui essa iniciativa aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Agora, vamos tentar entender o contexto. O que levou a vocês, seja lá em São Paulo ou em Porto Alegre, a terem essa iniciativa de arrecadar recursos para essas pessoas? Eu estive lá há um ano atrás e eu vi um sofrimento muito forte da população. Era tão forte que era impossível não fazer algo. E a gente resolveu montar um grupo de psicanalistas e psicólogos para entrar em ação. E para mostrar, para documentar que essas obras grandes, gigantescas, né? A obra de 30 bilhões de reais, afeta as pessoas de uma maneira muito forte, de uma maneira que eu posso chamar de traumática. Sim. Então, a ideia de... a documentação de uma coisa tão dolorida para as pessoas que perderam o seu modo de vida, porque não é só perder a sua casa, perder... é um jeito de viver que a gente não conhece, na verdade. Então, eu tive que ir para lá, inclusive, para saber como é que é esse modo de vida. Os ribeirinhos, os indígenas, eles moram e vivem o lugar de uma maneira diferente, que é numa outra lógica. E quando a usina chegou lá, eles chegaram com uma lógica urbana, uma lógica que a gente teria do que é uma casa. Uma casa de um ribeirinho, não importa de que material ela é feita, ela é estendida, ela é o rio, ela é os peixes, ela é a planta. E são essas pessoas que mantêm a floresta de pé hoje. Então, a gente tem uma dívida com essas pessoas por manterem a Amazônia. A gente tem muito orgulho de dizer da Amazônia, mas a gente não conhece a Amazônia. Verdade. Dá para a gente dizer assim, no início da conversa, como a gente chama aqui na linguagem jornalística, na cabeça, antes da nossa entrevista, a gente fala impacto ambiental. Sim. Mas a gente coloca dentro esse sofrimento, essa mudança radical abrupta na vida dessas pessoas, a gente pode inserir dentro de uma lógica de impacto ambiental, ou a gente pode agora pensar em impacto ambiental e impacto humano. Sim. Porque a gente sempre fala do impacto ambiental dessas obras e esquece que o ser humano faz parte da natureza e ele está... É porque a gente tem uma visão colonizadora ainda da Amazônia. A gente acha que é um espaço vazio, que não tem pessoas que vivem lá e as pessoas vivem lá. E elas mantêm a floresta de pé. Sim. E elas não estão esperando pelo progresso. O progresso, né? Exatamente. Aquele progresso. Porque a gente acha que os recursos naturais são infinitos e eles não são infinitos. E eles vão acabar. Se a gente continuar dessa maneira, eles vão acabar sim. Então, a gente tem que manter essas pessoas vivendo dessa forma. A gente tem que aprender com eles e não eles com a gente. Então, a gente tem a visão colonizadora como se a gente tivesse que civilizar eles. E a gente tem que viver mais como eles hoje para manter os recursos naturais vivos. Vamos dizer o seguinte, se não quiser viver como eles, pelo menos respeitar esse modo de vida. Isso. É uma ótima maneira de dizer isso. Se não quer, olha, não tem interesse em morar em uma comunidade ribeirinha. Mas eu entendo que aquela comunidade tem uma lógica muito diferente da lógica de quem mora em Canoas, por exemplo. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a usina de Belo Monte dizendo que eles são etnocidas. Ou seja, que eles estão destruindo esse modo de viver. Sim. Isso é muito grave, isso pouco saiu na imprensa e é uma coisa que a gente tem que retomar e documentar isso para não acontecer de novo. É sempre nessa ideia, né? De fazer testemunho dessas histórias para que isso não volte a acontecer. Sim. Bom, já vamos falar então da iniciativa, mas a gente tem um vídeo para explicar um pouquinho melhor. Então, por favor, pode rodar. A hidrelétrica de Belo Monte foi construída em plena democracia com o mesmo olhar, a mesma visão sobre a Amazônia da ditadura civil militar. É um olhar sobre a Amazônia como um corpo para a violação, um corpo para a exploração, um objeto para a extração de recursos. E olhar para as pessoas que lá vivem, ou como se elas não existissem, ou como se elas não tivessem um conhecimento a ser compartilhado. E a plena possibilidade de determinar e escolher seu próprio destino. É um processo que provocou uma série de violações de direitos das populações atingidas, e o que a gente pode chamar de refugiados dentro do seu próprio país. A gente sabe que em situação de catástrofe social e situação de trauma, o mais difícil é conseguir estabelecer recursos de memória, de reconstrução da experiência, de documentação viva daquilo que foi perdido, e que muitas vezes não temos nem ideia da sua natureza e da sua magnitude no momento em que aquilo está acontecendo. Se a gente pegar a experiência mais radical de Belo Monte, que são os ribeirinhos, as pessoas que perderam suas ilhas, tiveram suas terras alagadas, essa é uma experiência de perda de toda referência. Diante dessa realidade brutal, um grupo formado principalmente por psicanalistas e psicólogos está montando um projeto para escuta, tratamento e documentação do sofrimento dos refugiados de Belo Monte. Bom, o vídeo é um pouco mais extenso, até eu vou pedir de início agora, quem quiser saber mais, esse vídeo está disponível? Ele está disponível no site do Catarse, que é onde a gente está pedindo, fazendo um pedido ali, apareceu? Estamos vendo, né? Um pedido para as pessoas doarem recursos, para a gente poder ir em janeiro, uma equipe de 15 psicanalistas e psicólogos, para ir cuidar dessas pessoas, a gente chamou de Clínica do Cuidado, esse projeto, que tem a coisa do testemunho, escutar e fazer rede com o SUS e com as organizações de saúde que já estão lá. Então, tem esse, a gente vai fazer o possível e para isso a gente precisa do recurso e ajuda de vocês. Era a próxima pergunta, um pouco tu já descreveu, mas se quiser complementar, por exemplo, a ideia então de levar essa equipe, né? E construir um modelo de intervenção em saúde mental. Isso. Seria isso? Isso. Então, vão ser, os termos técnicos, eu não sei, mas são conversas, aconselhamento. Por que que, deixa, eu acho que eu vou trazer uma história que vai ficar bem claro por que a gente está fazendo isso, por que a gente chamou de Clínica de Cuidado. Quando eu cheguei lá, eu conheci o João, que ele é uma figura trágica dessa situação, ele morava com a família, ele é ribeirinho, ele morava numa das ilhas que foi inundada, e ele teve que sair, e ele pensou, bom, então eu vou receber uma indenização, vou para outra ilha e vou refazer a minha vida. Simples. Só que não foi simples. Quando ele chegou, ele recebeu, a gente estava falando daquele conceito de casa, né? Sim. O conceito de casa do empreendedor, da Norte Energia, eles achavam que a casa dele era uma casa de pobre, palavras do negociador, né? Sim. E, então, ele recebeu uma indenização muito baixa, que ele jamais ia conseguir viver na cidade com aquele valor. E ele tinha mais de 60 anos, analfabeto, então, sair de um lugar que tu tem comida, que tu tem pesca, que tu tem, está tudo bem com a tua vida, e tu vai para uma cidade onde tu não tem os recursos necessários para viver. Quando ele recebeu essa notícia, ele se deu conta que ele não ia poder recomeçar, ele teve muita vontade de matar a pessoa que estava falando com ele, e ele se levantou para matar, e as pernas dele falharam, e ele ficou paralisado, porque ele não era um assassino. Sim. Ele só teve muito ódio. E ele paralisou e imudeceu. E depois a gente veio descobrir que ele teve um AVC. Sim. Em função disso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, quando tem uma coisa muito traumática, assim, uma obra do Estado, pode causar AVC, sim, numa pessoa. Sim, com certeza. As coisas, esse trauma é tão forte, e isso não aconteceu só com o João, isso aconteceu com várias pessoas que a gente foi vendo ao longo do contato com essas pessoas. Então, é nesse nível. Então, hoje, ele teve um segundo AVC, ele voltou a caminhar, só que ele só caminha dentro de casa, ele tem pesadelo todos os dias. Vocês imaginam ter pesadelo todos os dias? Olha, eu já pararia no AVC, porque é o seguinte, você é de casa, imagina, você perde tudo o que você tem. E lhe tiram a possibilidade de recomeçar. Isso. Porque a situação, imagina, a gente fala muito da selva de pedra, ele dominava aquele ambiente, aquela natureza. Aí, te jogam num outro ambiente que... É o contrário, vou te tirar da cidade e vou te jogar no meio da selva, sabe? Tentando inverter os papéis. E ele não queria sair. Sim, claro. É assim, alguém vai lá, do governo faz um círculo no mapa e diz, remove todas essas pessoas. Não é bem assim, não é simples assim. Não, e tem o agravante, remove e não dá condição. E não dá condição. Sim. E sempre sem tentar entender a lógica dele, só a partir da sua própria lógica, assim, tentar entrar na... Eu chamei isso porque semana passada nós tivemos um cardiologista aqui e uma das pautas sobre o AVC mesmo era sobre o estresse. Somos as pessoas, a raiva que a gente consome dentro da... Vai criando, vai constituindo dentro da cidade e tudo. Claro, uma raiva muito menor que essa de você perder a vida inteira. E ele disse, isso é um fator, sim. Um fator de... O que aconteceu com ele não é... Não foi uma exceção. Dentro da lógica da raiva, do ódio, vai levar a pessoa a adoecer uma patologia real. Vai ter um AVC, vai ter alguma coisa, um ataque cardíaco, um infarte, enfim. Bom, vamos ajudar então? Como é que as pessoas podem ajudar? É só entrar no site do Catarse. Bota o Catarse aqui pra gente, tá lá. O nome do nosso projeto é Refugiados de Belo Monte. Por que refugiados? Refugiados, porque a gente acha que eles são refugiados dentro do próprio país. Sim. A gente sabe que refugiados é quando tem uma... Tu sai do teu país e vai pra um outro país. Mas a gente acha que teve uma... Um despatriamento. Sim. Nem sei se essa palavra existe. A partir de agora existe. Sem dúvida. As pessoas perderam a ideia de pátria quando elas foram tratadas de uma maneira desumana. Foi tão desumano o processo, tanto que o João diz que não sou mais brasileiro. Esse país não tem justiça. E ele tem essa vontade de se autossacrificar pra mostrar que isso foi desumano pra ele. Pra quem vê tantas notícias dos refugiados sírios, quase é uma situação parecida, mas dentro do seu próprio país. E imagina pra um sírio recomeçar na Alemanha a sua vida, ele vai ter que ter esse processo quase igual. Talvez a única diferença seja a língua. E olhe lá, porque tu disse que no caso do João ele era analfabeto, né? Analfabeto. Pois é, mas essa é a dificuldade. Bom, então tá aqui, Catarse. Bela iniciativa. E eu acho que o exemplo que tu deu do João ficou muito claro de onde vocês querem chegar. E a gente espera ajudar de alguma forma. Obrigada. Bom, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Bom. Música Legenda Adriana Zanotto